Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, trazendo a especificação dessa placa-mãe, placa-mãe da Gigabyte GA-MA69VM-S2. Bom, é uma placa-mãe pessoal, né, de soquete AM2, tá? E suporta para processadores de soquete AM2+, AM2, processador AMD FENOM-FX, processador AMD FENOM-FX, processador AMD ATLON-64FX, processador AMD ATLON-64X2 Dual-Core, processador AMD ATLON-64 e processador AMD SEMPROM, tá bom? Observação, se você instalar a CPU AMD AM2+, na placa-mãe AM2, a velocidade do barramento do sistema será rebaixada na especificação HT 3.0, aí significaria 5200MHz para HT 1.0, 2000MT. No entanto, a frequência da CPU AM2+, não será afetada, tá bom? Bom, chipset com Ponte Norte AMD 690V, chipset Ponte Sul AMD SB600, superchip de ES-ITI-IT8716 com periféricos integrados e Realtec RTL 8110, pessoal. Isso mesmo, 8110 da Gigabit Internet. Codec de áudio Realtec ALC888. Memória. 4 slots de memória DDR2 GIM, que suporta até 16GB de memória, e suporte DDR2 de 800, 667, 533 e 400 GIM de canal duplo. Suporta o GIM DDR2 de 1,8V. Devido à alimentação do sistema operacional do Windows de 32-bits, quando mais de 4GB de memória física estiver instalada, a memória real disponível para o sistema operacional será inferior a 4. Bom, o sistema operacional do Windows de 64-bits não possui essa limitação. Slot de expansão. Possui um slot PCI Express X16, um slot PCI Express X4 e dois slots PCI. Bom, conectores internos. Possui um conector de alimentação ATX de 24 pinos, um conector de alimentação ATX 12V de 4 pinos, 1 conector de disquete, 1 conector IT, 4 conector SATA 3, 1 conector de ventilador da CPU, 1 conector do ventilador do sistema, 1 conector do painel frontal, 1 conector de áudio frontal, 1 conector de entrada de CD, 1 conector de entrada de saída SPDF, 3 conectores USB de 2.0 e 1.1 para 6 portas USB de 2.0 e 1.1 adicionais por cabos, 1 conector de combi, 1 conector de LED de alimentação, 1 conector de intrusão do chassi e 1 conector de saída de TV. Conectores do painel traseiro. Possui uma porta de teclado PS2 e uma porta de mouse PS2. Uma porta paralela, uma porta com uma porta VGA e 4 portas USB de 2.0 e 1.1 e uma porta de LAN RJ45. 6 conectores de áudio, ou seja, line in, line out, entrada para microfone, som de speaker, watch, hair speaker, watch, center, sub-off speaker, watch e side speaker, watch. O monitoramento, HW, detecção de tensão do sistema, detecção de temperatura da CPU do sistema, detecção de velocidade do ventilador da CPU do sistema, temperatura de aviso da CPU do sistema, aviso de falha do ventilador da CPU, suporta a função de CPU Smart Fan e também só uma observação. Se a função da CPU Smart Fan Control é suportada, dependerá da CPU que você instalar. BIOS, memória flash de 4 Mbit e uso de BIOS WARD e licenciado, PNP 1.0A, DMI 2.0, SMBIOS 2.3 e ACP 1.0B. O fator de forma dessa placa é o fator de forma de micro ATX 24,4 e 24,4. Em outras características, suporte o arroba BIOS, suporta centros de download, suporta a Keyflash, suporta o S-Tune, só suporta a função WARDER Monitor, suporta a instalação Express, suporta Express Recovery 2 e suporta Express Bios Rescui. Se as funções do S-Tune podem variar dependendo das diferentes placas, mãe. Energia, conector de alimentação ATX e conector ATX 12V. Bom, está aí pessoal, trazendo para vocês mais uma especificação de uma placa-mãe. Eu tenho certeza, pessoal, que tem pessoas que ainda usam essas placas-mãe. E eu não acho contra não, pessoal, tá? É uma placa-mãe que está tendo uma necessidade muito grande, está ajudando muito, tem que usar mesmo. E se for fazer um bom upgrade, tenho certeza que a placa vai melhorar muito o seu desempenho. Inscreva-se no canal Placa-mãe GA-MA69VM-S2. Uma placa-mãe AM2+. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.